Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder vir aqui falar para vocês. Semana passada eu me submeti a uma cirurgia para retirar o meu tumor do reto e essa cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, bem sucedida, mas somente ontem nós tivemos o resultado final dela porque o material foi para análise patológica e chegou o resultado de que, sim, meu corpo está livre de células cancerígenas. A cirurgia foi um sucesso, a gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo. A cura ainda envolve reabilitação que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfínter, por exemplo, eu ainda vou ficar com essa bolsinha de leostomia durante três meses, depois eu reverto, porque ela é provisória e vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Estou muito feliz, muito grata aos meus médicos, a Deus, à minha família, aos meus fãs, aos meus amigos, às pessoas que não me conhecem, que mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte, eu tenho certeza que como a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o amor também me curou e eu queria muito contar pessoalmente isso para vocês. Ainda estou aqui em um processo de reabilitação da cirurgia que foi pesada, mas necessária e muito bem sucedida. Quando eu estiver muito, muito bem, a gente volta a conversar de novo. Amo vocês! Tchau!